E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Abrir as 20 caixas, como prometido. 20 caixas CS2 Knife. Cada caixa custa 365 dólares e vamos ver o que vai dar. 20 caixas CS2 Knife agora, primeira, a gente tem 25% de chance de dar profit. Ai! É. Nossa! Nossa! Nossa, só fuma, né? Edinaldo Pereira GTSP mandou R$ 6,00. Um salve para a resenha do CS, aqui foi bom, aqui foi bom. Seis, né, agora? Seis. Bom! Bom! Sete! 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 Ah! Bang, butterfly Fiji! fugir ai meu Deus meu Deus mano para nós recuperar a grana legal vai ter que vir uma faca extremamente foda 12 ok 13 será que é na 13 que paga ó fala da 13 paga filha da a gente parou em qual caixa 14 15 legal legal pronto conforme prometido 20 kills no CS 20 caixa de faca esse foi o resultado parou ok treze mil duzentos e dez só que tem que descontar essa ral treze mil duzentos e dez menos cinco sete dois quatro sete mil quatrocentos e oitenta e seis sete mil trezentos e caro zero a zero né aqui eu não vou sair no zero a zero nem fudendo aqui é contrato eu só vou manter a butterfly 2621 no contrato foi lindo chama agora tamo bem pra caralhinho a butterfly não veio não o que dá pra pegar aqui na maciota eu vou pegar uma m9 marble fade legal legal vou pegar uma m9 marble fade velho ss gol ponto net cupom calvo bom calvo te dá 30 por cento de bônus no seu depósito irmão a gente fez essa brincadeira aqui agora cada kill que eu fiz no jogo uma caixa de faca eu vou abrir mais uma só pra fazer mais uma paradinha fica vendo 3 mil e setenta e três dólares de maluco foi toma tá valendo tá valendo tá valendo tá valendo tá valendo o contrato que a gente ganhou as outras duas essa faca vale a burduada de dez mil reais e em breve a gente vai fazer algum sorteio com ela um sorteio especial alguma coisa do tipo deixa eu traduzir o que essa faca significa aqui ó presente de aniversário de 20 anos do bebê xiaú xiaoriu o que é bebê xiaoriu olha essa faca my friends quem aceita ganhar essa faca quando a gente for sortear ela que coisa mais linda mano m9 não tem erro marble fade então aí que não tem erro mesmo e agora pra finalizar com chave de ouro uma batalha de 700 dólares chama nos bot começamos como em segundo começamos como vem tranquilo botizada vem tranquilo tá valendo tá valendo csgol.net cupom alvo não tá valendo a gente saiu meio que no zero a zero nesse conteúdo que fizemos hoje mas tá bom demais chama que chama porra na hora que veio a butterfly ali foi bom demais graças a deus e o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma alp dragon lori com adesivo dourado do cracovia 2017 no scope e um i buy power e mais dez facas lori sendo elas duas butterflies duas carambites duas m9 duas baionetas e dois canivetes esse sorteio está avaliado em mais de 85 mil reais e para participar basta depositar no csgol.net utilizando o cupom calvo e preencher o formulário que o link está aí na descrição cada dólar depositado é uma chance de ganhar boa sorte a todos e aí e aí e aí e aí e aí